E o governador Geraldo Alckmin impediu o rigor das investigações após a onda de ataques a ônibus na Grande São Paulo. Sem suspeitos, a polícia ainda investiga o caso dos ônibus incendiados ontem à noite. O delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo fala em ação de vândalos. Tratou-se de uma ação isolada numa garagem VIP Sul. Não havia câmeras, o próprio vigia que estava lá, o único vigia que estava lá, não viu ninguém entrar, obviamente. Então estamos trabalhando nas investigações, nos suspeitos. A princípio trata-se de um ato de vandalismo. Para o governador, os atos de depredação e saques não eram esperados, apesar da derrota do Brasil por 7 a 1 no jogo contra a Alemanha. É inadmissível isso, né? Quer dizer, pessoas destruindo patrimônio, patrimônio ônibus que serve ao transporte de quem precisa. Então todo o rigor nesse trabalho. Para evitar novas ocorrências e até mesmo brigas entre torcedores, a ordem oficial é mais policiamento. Hoje, no jogo entre Holanda e Argentina, 3 mil PMs fizeram a segurança nas imediações do estádio em Itaquera, na Zona Leste. Só da tropa de choque, o dobro de horas. A polícia diz que até o final da Copa do Mundo, mesmo sem ter mais jogos aqui para São Paulo, a segurança vai continuar reforçada em vários pontos da cidade, como na FanFest, aqui no centro, ou na Vila Madalena. Uma das preocupações é a rivalidade entre torcedores, em especial brasileiros e argentinos. Outra questão é a venda de drogas. A polícia informa que atua para coibir o tráfico e já abriu inquérito para apurar denúncias. Outra questão é a venda de drogas.